E deu sua mão, melhorei o mundo e o meu coração Troquei assim o mal pelo bem Troquei então o espinho pela voz Troquei também a morte pela vida Glória a Deus, aleluia! O ódio pelo amor Troquei assim o mal pelo bem Troquei então o espinho pela voz Troquei também a morte pela vida Troquei o ódio pelo amor Passei a viver com saúde Senti a minha vida se transformar